Fala, Raíssa. Você me deu uma notícia. Me comunicou de uma decisão sua de chutar o pau da barraca, de jogar tudo pro alto, deixando meu pai infartado sob os meus cuidados. Não, peraí, Raíssa, não é... Agora eu vim comunicar a você uma decisão minha. Que decisão? Quem vai embora sou eu. Agora, se você tiver coragem de se mandar e deixar meu pai aqui sozinho, nesse estado, você deixa. Deixa ele com a Berenice, sozinho. Faça como você quiser. Vai embora? Pra onde, Raíssa? O que é isso? Não interessa, mãe. Claro que interessa, minha filha. Mãe, eu tentei tanto chegar perto de você. Tentei me interessar pelos seus sentimentos, pela sua história. Eu me preocupei com você. Você não tava nem a rir pra mim, não é, mãe? De agora em diante, quem não tá mais nem a rir pra você, sou eu. O que você tá falando, Raíssa? Raíssa, peraí. Raíssa, não complica. Raíssa! Raíssa, não complica ainda mais as coisas. Despera, filha. Vamos conversar com você. Em qualquer hora dessa, eu dou a notícia, tá bom? Ô, Ludinha. Oi, eu e aqui? Ludinha, cadê você? Vambora? Vamos, vamos, vamos. Tchau, melhor. Tchau, pai. Tchau, tchau, filha. Com licença. Tudo bem, velho. Conta-te. Matheus. Onde é que foi a Raíssa? Dormi na casa de uma amiga. Tchau. Onde é que é a Farinha? Feitosa. Ô, Fludinha. Olha só quem eu trouxe pra brincar com você. Quem? O Farinha. Quem é a Farinha? Vai lá, fala com ela, Farinha. Mas ela não tá me vendo, não? Não, mas ela vai saber direitinho o que você é quando ela tocar no seu rosto. Eu acho que... Isso. Fica aí. Cadê? Tá na sua frente, Flozinha. Ai, bobelha. Tô te vendo. E você é bonito. Você também é. Você é bonita. Você também é. Pega um cilho, menina. Tô, tô sim, Flozinha. Olha, já se apresentaram, já se elogiaram. Mas, Flozinha, cadê a Slene, hein? Ah, ela tá lá dentro, se emperequetando toda pra sair com você. Eu vou ver se ela tá bonita, tá bom? Tá bom. Oi, Slene. Oi, Slene. O que é isso aqui na sua mão? Ah, é o livro que eu ganhei. A moça que me deu tava lá na venda do seu homem e me deu de presente. A dona Mabel Veloso. Qual é o nome desse livro? Barrinho, menino de barro. Quer ler? Eu não sei ler porque eu não enxergo. Você quer ler pra você? Eu quero, você sabe? Eu vou ler. Tá bom. Era uma vez um menino nascido e criado junto ao rio, que corria manso e olhava ao redor. O rio era claro e bonito, e o menino escurinho e muito bonito. O menino morava com a mãe e o pai numa casa pequena e humilde e cheia de amor. Ó. Aqui ó, é o rio que eu corria. Formando um caracol. Até chegar à casa. E aí, eu vou ler.